E olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de ontem 111 quilos de maconha aqui em Três Lagoas. A prisão aconteceu quando os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-158, abordaram esse Citroën aí que você vai vendo nas imagens. A motorista apresentou nervosismo e respostas contraditórias ali sobre a viagem. De onde você vem? Ah, não sei. Pra onde você vai? Também não sei. No veículo, os policiais sentiram ali um forte odor de maconha, o que motivou essa busca veicular. E aí os policiais localizaram tudo isso aí que você vai vendo dentro desse carro. Olha só, 111 quilos da droga oculto no assoalho do veículo. A condutora, ela não disse nada sobre esses entorpecentes aí. A polícia perguntou, e aí? Onde você pegou esses entorpecentes? Pra onde iriam esses entorpecentes? Ela não quis declarar nada, né? A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil aqui de Três Lagoas. E aí por isso que a gente fala sempre sobre o preparo dos policiais. É importante. O faro policial, na hora da abordagem, ele é de suma importância. Porque o policial sabe. Aquele cara que tá mentindo, aquele cara que tá errado, ele já sabe. O cara falou meio desconecto, né? Palavras ali que não tem nada a ver, o policial já saca na hora. Aí começa a indagar, indagar, indagar e ele vai, ele entrega. No caso dessa mulher aí. Tá certo aí os policiais, parabéns. A Polícia Rodoviária Federal realizando um ótimo, um belo trabalho aqui na nossa região. E vira e mexe a gente traz essas apreensões, essas grandes, mega apreensões que acontecem aqui na cidade de Três Lagoas e em toda a nossa região. A gente sabe que Três Lagoas, a passagem do tráfico de drogas também acontece por aqui. Porque Três Lagoas, ela é uma cidade fronteiriça, né? É uma cidade de divisa aí com o estado de São Paulo, com o estado do Paraná. Então é importante aí essas operações aqui na nossa região. Inclusive tá acontecendo durante todo esse restinho de ano a operação de divisas integradas. Nós já trouxemos essa informação aqui, reforçando que os policiais, eles estarão nas ruas, estarão nos postos de bloqueio realizando essas abordagens, né? Ruim pra quem? Ruim pros traficantes que perdem essas cargas aí, que não conseguem passar essas mercadorias pra frente. Parabéns aos policiais mais uma vez.